Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou de acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber que pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo começar Nem desistir, nem tentar Agora, tanto faz